Eu fui processado. Eu fui processado por uma aluna que percebeu que ela estava queimando o dinheiro com o presencial dela quando ela adquiriu um dos panos do Fábrica D. Ela percebeu o quanto a gente aprofunda muito mais do que o presencial dela e o quanto que ela estava jogando o dinheiro no lixo. Quer ter também esse motivo para processar a gente e ficar revoltado? Vai lá em www.fabricad.online e você vai ter acesso a cursos que variam do Enem até o Itaíme por um preço inigualável que vão fazer você finalmente cair na real e perceber o quanto você está perdendo tempo com o seu presencial já que você tem no Fábrica D praticamente um presencial dentro da sua casa. Corre lá e vem fazer parte já da nossa família.